Olá pessoal, eu sou o Cláudio Mendes. Hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre a Toyota SW4 2024 e a Chevrolet Trailblazer 2024. Por dentro e por fora veículos é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Toyota SW4 2024 chega nas versões SRX 5 lugares, SRX 7 lugares, Diamond e GR Sport. E pode ser comprada nas cores prata névoa, cinza granito, preto attitude, marrom urban ou branco lunar. A Chevrolet Trailblazer 2024 chega na versão Premier e pode ser comprada nas cores cinza topazio, branco summit, azul eclipse, prata check, preto ouro negro ou verde safari. A Toyota SW4 2024 chega com motor 2.8. É um turbodiesel de 4 cilindros. Este motor tem 204 cavalos de potência e 50,9 kgfm de torque. Faz em média 9,8 km por litro na cidade e 11,2 km na estrada. Acelera de 0 a 100 em 11,8 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. A Chevrolet Trailblazer 2024 chega com motor 2.8. É um turbo compressor de 4 cilindros com 200 cavalos de potência e 51 kgfm de torque. Faz em média 8,2 km por litro na cidade e 10,3 km na estrada, sempre diesel. Acelera de 0 a 100 em 10,3 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. As medidas da Toyota SW4 2024 são Comprimento 4,79 m, entre-eixos 2,74 m, largura 1,85 m, altura 1,83 m. Tem um tanque de combustível para 80 litros e a capacidade do porta-malas quando para 5 ocupantes é de 500 litros, quando para 7 ocupantes é de 180 litros. Altura mínima do solo 279 milímetros, vem com freios a disco nas 4 rodas. Rodas de 18 polegadas, transmissão automática de 6 marchas, tração integral, direção com assistência hidráulica. As medidas da Chevrolet Trailblazer 2024 são Comprimento 4,88 m, entre-eixos 2,84 m, largura 1,90 m, altura 1,88 m. Tem um tanque de combustível para 76 litros e a capacidade do porta-malas quando para 5 ocupantes é de 554 litros, quando para 7 ocupantes é de 205 litros. Altura do solo 190 milímetros, vem com freio a disco nas 4 rodas. Rodas de 18 polegadas, transmissão automática de 6 marchas, direção com assistência elétrica. Principais itens de série E da Toyota SW4 2024, versão Diamond, são Faróis e lanternas em LED, rodas de 18 polegadas, aerofólio traseiro, maçanetas internas e externas cromadas, barra longitudinal no teto, Revestimento dos bancos em couro perfurados e material sintético na cor bege, painel de porta com luz de conveniência, Carregador por indução, abertura elétrica do porta-malas com sensor de presença, saída de ar central com difusores no teto E controle de intensidade para a terceira fileira, set airbags, sistema de alerta de mudança de faixa, assistente de descida e subida, controle adaptativo de velocidade de cruzeiro E assistência de pré-colisão e alerta sonoro e visual E se necessário, frenagem automática Sistema multimídia com tela de 8 polegadas, 8 alto-falantes, 2 tweeter, 1 subwoofer Conexão com Android Auto Apple K Play, câmera de 360 graus, bancos dianteiros ventilados, volantes com comandos integrados de telefone, áudio, rebatimento dos bancos da terceira fileira, conjunto óptico dos faróis e lanternas em LED e computador de bordo Os principais itens de série Air da Chevrolet Trailblazer 2024 são freios ABS, airbags frontais, laterais e de cortina Alarme anti-furto perimétrico, câmera traseira para manobra, cintos, 3 pontos para todos os ocupantes Encoço cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e de estabilidade, farol com refletor duplo Faróis com regulagem de altura, faróis de neblina, limpador e lavador do vidro traseiro Luz traseira de neblina, repetidores laterais de luz de direção, travamento central das portas, luz de condução de urna, controle automático de descida Desembaçador do vidro traseiro Isofix, alerta de colisão frontal, alerta de tráfego cruzado traseiro, monitoramento de pressão de pneus, assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro e dianteiro Alerta de ponto cego, alerta de mudança de faixa, frenagem automática de emergência Chamada de assistência de emergência, assistente de recuperação veicular Tração integral, ar-condicionado automático Ar quente, saída de ar para o banco traseiro Banco do motorista com ajuste de altura Apoio de braço para o motorista Apoio de braço central no banco traseiro Ajuste do volante em altura Bancos com revestimento em couro Banco do motorista com ajuste elétrico Controle automático de velocidade Controle elétrico dos vidros dianteiros e traseiros Faróis com acendimento automático Limpador do para-brisa automático Ajuste elétrico dos retrovisores Retrovisor rebatíveis eletricamente Retrovisor interno fotocrômico Banco bipartido Banco traseiro rebatível Banco traseiro reclinável Terceira fileira de banco Destravamento remoto do porta-malas Luz no porta-malas e porta-lubas Luz de teto traseira Comando interno da tampa de abastecimento Acionamento remoto do motor Alça de segurança no teto Rádio, conexão Bluetooth Volante multifuncional Contra-giros Indicador de temperatura externo Roteador Wi-Fi Informações do veículo através do aplicativo Conexão USB Navegador GPS Computador de bordo Termômetro de líquido de arrefecimento Espelhamento da tela do celular Central multimídia MyLink Com tela de 8 polegadas Conectividade Apple CarPlay e Android Auto E comandos ao veículo através de aplicativo A Toyota SW4 2024 Versão RX com 5 lugares Sai a partir de R$ 376.190 Já a versão SRX 7 lugares Sai a partir de R$ 382.790 A versão Diamond Sai a partir de R$ 423.090 Já a versão GR Sport Sai a partir de R$ 436.890 A Chevrolet Trailblazer 2024 Sai a partir de R$ 393.430 Então é isso aí pessoal Eu quero ler a sua opinião A respeito deste comparativo Entre a Toyota SW4 2024 E a Chevrolet Trailblazer 2024 A sua opinião é muito importante para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários O que você acha deste comparativo Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal Para vocês darem uma olhada É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou deste vídeo Dá uma compartilhada Inscreva-se em nosso canal Dá uma curtida aí no YouTube Nós vamos conversar sobre veículos De várias marcas e vários modelos Com muita variedade Obrigadão